3, 2, 1, 6, 30, esquerda a fundo curta, 50, esquerda a fundo, 150, direita a fundo, longa, longa, 20, esquerda rápida mais longa, fecha e abre, 30, esquerda rápida mais fica, para direita rápida, boa, 100, curta, logo direita a fundo, curta, topo, para direita a fundo, 30, esquerda a fundo, longa, tarde, 150, pela esquerda, vai pela esquerda, 150, pela esquerda, 100, pela esquerda, esquerda a fundo, curta, mais 50, estação escorrega na travagem, para esquerda rápida, boa tarde, fica, para direita rápida, curta e abre, 10, atenção, direita a média, cedo e pisa cedo, 50, esquerda a fundo, 50, esquerda a fundo, longa, 20, direita a fundo, curta e fecha, para a esquerdilha, e topo que escorrega, mais 20, para esquerda rápida, boa, longa, fecha, agora, agora, que está limpo agora, para direita a fundo, cedo, não tem mais nada, para esquerda a fundo, longa, cedo, logo direita a fundo, longa, longa, fácil, para a esquerdilha, penta, esquerda a fundo, para direita a fundo, longa, que fecha e rápida mais, logo esquerda a fundo, cedo e abre, 30, esquerda rápida, boa, cedo e fecha, esquerda a fundo, cedo e fecha, esquerda a fundo, cedo e fecha, direita a fundo, a limpo, topo longa, mais 10, direita rápida, fecha, 50, esquerda a média mais, fecha e fica, para direita a fundo, longa, a fechar, para esquerda a média mais, 20, esquerda a média mais, 30, direita rápida, boa, fecha e fica, para esquerda a rápida, fecha, logo direitinha, 20, esquerda rápida, curta e fecha, para direitinha, para esquerda a média mais, fecha, para direita a fundo, longa, por fora, atenção, que fecha a média mais, longa, por dentro, 20, esquerda rápida, boa e fecha, 30, direita a média, longa, tarde, para esquerda a fundo, cedo, para direita rápida, que fecha muito e fica, para esquerda rápida, mais longa, para direita rápida, boa, longa, longa, pisa cedo, escorrega a saída e fica, para esquerda rápida, longa, por dentro, que escorrega, para direita a fundo, por dentro, dá-lhe, 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 mais 30, mais 30, esquerda média tarde, fecha, para direitinha, para esquerda média mais cedo, pisa cedo, para direitinha abre, 20, direita rápida, fecha, 20, esquerda rápida, longa e fecha, está ali, com 20, direitamente, longa, por dentro e fecha, para a esquerdilha, escorrega a partir da esquerdilha, 30, esquerda rápida mais, escorrega, só a palpar, para direita rápida, boa, cedo, curta e abre, 30, 30, direita rápida mais, fecha, para esquerda rápida, boa, atenção, fecha e fica, para direita rápida, fecha, 50, esquerda média mais, contato, fecha, para direitinha, para esquerda a fundo, fecha, 30, pela esquerda, direita rápida, boa, longa, longa, longa e tiza cedo, 30, para escorrega ou não? Não, não, continua aqui com coisas, 30, esquerda rápida, longa, 70, 70, direita rápida mais, curta e fecha, quer escorrega, para esquerdilha, para direita rápida mais, curta, para esquerda a fundo, para direita a fundo, longa, longa por dentro, mais 50, esquerda média mais, longa, longa, tarde e pisa cedo, 20, vamos, 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 bem fora, para direita a média mais, longa, tarde e fecha, 50, 50, estamos no colo, esquerda rápida, longa, longa, fecha no fim e abre, ainda está mal, ainda está mal, ok, à saída, à saída está bom, pode ter neve aqui dos espectadores, 50, esquerda rápida mais, mais tarde e fecha, e topo, mais 50, direita média mais, longa, tarde e fica, pode ter neve só à saída, mais 50, direita, esquerda, para esquerda rápida mais, já não tem mais nada, para direita média mais, fecha, para esquerda média mais, longa, fecha, para direita rápida mais, abre, 20, direita média e fecha, para esquerda mais, longa, tarde, para direita rápida, curta, atrapalha,